Aumente o volume do seu avalto, afaste as cadeiras e o sofá. O que é isso? É para dançar! O que é isso? É para dançar! Eu gostei de barginha grande, não é de barginha, não. Hoje o nosso programa vai ser bonitinho mesmo. Olha, vai ter cada conjuntinho massa pra vocês. Vai ser uma coisa de louco, viu? Seu negócio assim, ó. Vai ser assim, ó. Bonitinho mesmo. Vocês vão adorar. Porque o Xuxa Ritz tem música. Tem convidados. Tem alegria. Pra você que tá aí em casa. Pra você que ainda tá no trabalho. Pra você que tá afim de dançar. Solte a franga, libera energia. Porque tem mais um Xuxa Ritz. Vem bailar comigo. Por que dançar sozinho? Deixa o seu instinto sair. Dança, chapa, reggae. Boque de caregues. Estou te esperando aqui. Eu quero ver como você se contagia. E ver teu fogo se acender. Sentir o som se transformar em energia. É só gritar comigo. E aí Tchau, tchau, tchau. E no nosso Susha Hit você vai se alegrar com o pique, com o pique deles, com o pique delas, com o pique de todas as pessoas que estão aqui, pra mandar essa energia pra todos vocês, de qualquer parte do Brasil e do mundo que estão recebendo as nossas imagens. Muito obrigada pela companhia, vai ser o máximo. Sábado todo mundo comenta que não tem, não tem, né? Sábado é morto, todo mundo diz que sábado não acontece nada. Acontece sim. Sinta, sinta, sinta a energia. Gente, vamos mandar, obrigada. Vamos mandar energia pro povo que tá em casa, vamos? Então vamos lá, as duas mãos pra cima. Mandando energia pro povo. Agora já aproveita e vamos fazer uma onda. Vamos mandar pra norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, nesse Brasilzão. Agora, dizem quando a gente bate palma, a gente solta mais energia ainda. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Então assim, assim. A gente só não solta como a gente recebe também, né? E a nossa energia aqui do programa vai vir das músicas. A música que enche, enche de alegria a nossa vida e o nosso sábado. O nosso final de semana com certeza vai ser diferente. Vou apresentar a vocês os nossos DJs de hoje. E olha, legal, hein? Nós temos aqui o Titi Malboro. Tudo bem, Titi Malboro? Hoje é dia de dançar, né? Hoje é dia de soltar a franga. Vamos todo mundo rebolar. Vamos campear, vamos charmear, vamos tocar. Só balançar pra todo mundo, tá certo? E você vai botar uma música pra quem? Vai botar pras paquitas? Vamos mandar pra elas? Vamos botar? Vamos lá. Uma bem bonita. Vamos lá? Bem bonita. Arrasando, vai. Paquitas New Generation. Graziella, Andresa, Gisele, Bárbara, Vanessa, Diony, Karen. Paquitas New Generation. E agora vocês vão conhecer o nosso segundo DJ, que ele começou a tocar a música. O charme, né? Desde os anos 60, eu acho que ele foi o primeiro, né? Nos anos 70, ele é o primeiro a começar com esse movimento que tá mexendo com a cabeça de muita gente, não só do Rio de Janeiro, porque as pessoas acham que charme, funk fica mais aqui no Rio. Não. O Brasil todo já tá curtindo essa... Essa é linda essa música, né, gente? E ainda só eu queria pra se ver... É aqui cantar a princesa... Dora essa música. Então, olha, esse movimento, esse charme, essa música gostosa, já tá por aí, já tá virando a cabeça de todas as pessoas, todas as gatinhas, gatos, todo mundo tá afim de dançar. E vocês vão conhecer ele, que é o primeiro, o pioneiro nisso, Corello. Falei o nome certo? O nome certo. Tudo bem, Corello? Valeu, Chuchá, valeu. Muito bom dia, Brasil. Bom dia. Vamos encher amanhã. O sábado do Brasil inteiro de charme. Legal, Corello, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Obrigado a você, Chuchá. E o que é ser o primeiro, o pioneiro nisso? Você, sempre, quando a gente começa a lançar alguma coisa nova, a gente fica com receio que as pessoas venham a gostar ou não. Você ficou na dúvida, você trouxe isso de algum lugar, você que inventou, como é que aconteceu? É, aconteceu de eu aproveitar a definição musical no mercado na época. Todo mundo, a discoteca havia morrido e o sol, um pouco atrás, coisa de três anos, antes de 1980, 1977, também havia parado. Então havia um espaço para que eu colocasse um novo ritmo. E eu optei por esse BPM baixo que está fazendo a cabeça do Brasil inteiro. Esse é o charme, eu vou tocar para vocês. Então toca aí, Corello, agora mesmo. E vocês vão ver eles, que dançam demais. O que é best? Cadu, Fly, Tom e Carl. I know it's just about you, think I'll be feeling what I'm happy and what you do now. She doesn't treat you when you want me to. I know it's just about you, think I'll be feeling what I'm happy and what you do now. I know it's just about you, think I'll be feeling what I'm happy and what you do now. É no balanço das cadeiras dela eu vou, no revelejo das cadeiras dela eu vou. Eu vou pra ver, ela descer pra mim assim, até o chão assim. Dá, dá, se deu, dá, 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 dá. Quem vem e vê, todo suíque que essa nega tá fazendo, tá sambando, tá querendo, tá querendo me prender. Vem, dá, dá, se deu, dá, dá, dá. Quem vem e vê, todo suíque que essa nega tá fazendo, tá sambando, tá querendo, tá querendo me prender. Eu não vou na sua trilha, é pra eu não me perder. Se você toca eu danço, se eu toco a dança você. Quem quiser comer de graça, na pensão de Josué. Se comigo já se sabe, paga com Josué. Me dá um gritinho, ai titio. Me dá um gritinho, ai titio. Balançando, balançando. Me dá um gritinho, ai titio. Me dá um gritinho, ai titio. Balançando, balançando. E dá o pelo E dá o pé, dá o pelo E dá o pé, dá o pelo E dá um grito Nós estamos super felizes que a gente tá lançando agora o nosso décimo lipê E nessa capa desse disco, o disco se chama Alegria E a gente tá prestando homenagem Quando se fala em alegria, a gente fala em criança Então na capa do disco a gente tem só crianças assim Nosso décimo disco Legal, que bonito Muita energia e alegria boa pra vocês então, viu? Parabéns, venham mais vezes, tá? Valeu? Obrigado, galera Agora eu vou falar sério, hein? Deixa eu mostrar pra vocês É o seguinte Primeiro, muita gente fala assim Puxa, eu queria tanto, mas queria tanto realizar os meus sonhos Comprar tanta coisa E até quem sabe ajudar algumas pessoas Deixa eu falar pra vocês Papatudo é um título de capitalização Parecido com quase todos que existem por aí As chances são quase as mesmas A diferença é que ao ajudar a sua sorte Você também tá ajudando a quem precisa da sua ajuda Mas precisa mesmo Porque eu comprar o Papatudo No canhoto você tem que escrever Olha, o nome da entidade, da instituição, do hospital, da casa de saúde Pra um socorro Que você acha que poderia ganhar Ou que deveria ganhar Ou que precisa muito ganhar uma ambulância Aí o que você vai fazer? Você vai mandar esse canhoto pra cá Pra mim, né? Tem tudo ali como você manda Não esqueça de botar o seu nome Tudo porque você vai entregar a ambulância comigo Eu vou conhecer a sua cidade Eu vou poder ajudar algumas pessoas através de você Porque você vai estar fazendo isso Algumas pessoas perguntam E como é que é aquela coisa de doação espontânea? Quanto mais você compra o Papatudo Mais você me dá a oportunidade de fazer a doação espontânea Ok? Agora uma coisa Guarde o seu título Guarde o seu título porque depois Deixa eu até ler aqui pra não errar Seu título em lugar seguro, hein? Você pode resgatá-lo depois de um ano Porque seu título vale dinheiro Ele vale metade do que você investir Mais os juros E não perca mais um sorteio do Papatudo Amanhã no meio-dia Então amanhã, os domingos, você já sabe, hein? Papatudo, sorte sua E sorte de muita gente também Não esqueça que com Papatudo Não é só você quem ganha, ok? Papi essa A sua sorte Ajude quem precisa, tá bom? Então agora vamos lá Vamos curtir eles que já cantaram Já vieram ao nosso programa Cantando uma música Que todos os baixinhos cantaram demais E agora eles estão com música nova Estão no disco novo Tem personagens cantando Dançando com eles Vocês vão curtir Larissa e William Aqui no Chuchu Chuchu, chuchu, chuchu É pra dançar Mamãe, você diz que eu sou rebelde Que a vida eu não sei como é Que eu não faço aquilo que pede Porque você não leva o meu pé Eu fico assim, meu pendiente Comer frutas, arroz e feijão Tomar banho, escovar os dentes E lá na escola fazer a lição Mamãe, eu acho que você não me entende Eu acho que você não me entende Mas pra esses problemas Não tem a solução Mamãe, eu quero te pede o chocolate Tipo de roca-bola, tem foca-bola Mamãe, eu quero comer de chocabola Fazer o que eu quero Eu sou feliz assim Chega, chega, vem se esquece Eu não sou rebelde Eu ainda sou rebelde Chega, chega, vem se drama Eu sei que você que ama Eu amo você também Mamãe, você diz que eu sou rebelde Que a vida eu não sei como é Que eu não faço aquilo que pede Porque você não leva o meu pé Me obriga a ser obediente Comer frutas, arroz e feijão Tomar banho, escovar os dentes E lá na escola fazer a lição Eu acho que você não me entende Mas pra esses problemas Não tem a solução Mamãe, eu quero te pede o chocolate Tipo de roca-bola, tem foca-bola Mamãe, eu quero comer de chocabola Fazer o que eu quero Eu sou feliz assim Mamãe, eu quero te pede o chocolate Tipo de roca-bola, tem foca-bola Mamãe, eu quero comer de chocabola Fazer o que eu quero Eu sou feliz assim Mamãe, eu quero te pede o chocolate Tipo de roca-bola, tem foca-bola Mamãe, eu quero comer de chocabola Fazer o que eu quero Eu sou feliz assim Mamãe, eu quero te pede o chocolate Tipo de roca-bola, tem foca-bola Mamãe, eu quero Correr de chocabola Fazer o que eu quero Fazer o que eu quero Valeu E a Larissa e o William Vocês cantavam com a... Como é a outra música? Só pra eles saberem Tem sempre alguém no cosmos Ajudando o cavaleiro a vencer Quem lembra? Canta! Quem não pode vestir sua armadura de ouro Cantando, vai! Quem conhece? Vai! Eu sei que esse torneio Vai fazer nosso universo tremer Canta o refrão, é mais fácil Pessoal, faz o refrão Pegasus, ajuda o seu cavaleiro O cavaleiro Gelo, o dragão e os guerreiros Cavaleiros do Zodíaco Nossa, mas cantou tanto Essa música tocou tanto, né? É, mas a gente tem uma voz linda, né, gente? O trabalho que eles estão agora É com o Mundo Encantado do Beto Carreiro Aqui, ó Que é o disco onde vocês viram Com a participação de todas essas aí, ó Tem chicleta, tem chocolate Tem refrigerante, tem sanduíche Tem amendoim, tem pipoca Delicioso, né? Chocolate é o que você mais gosta, né? Pipoca e chocolate É o que eu mais gosto Olha, esse trabalho... Tá correndo, ó Perigo de vida, hein? Esse trabalho tá muito legal O pessoal aqui é muito legal Tem várias pessoas legais aqui com a gente Tem a Luana Como é linda, gente? Olha a cara dela, né? A boneca, Larissa, gente? Não é linda? Obrigada pela participação de vocês E mais sorte pra vocês nesse trabalho novo, viu? Obrigada Não vou mais fazer nada com vocês não hoje, viu? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Vocês que estão a fim de ganhar essa carteirinha aqui, olha A carteirinha de Defensores da Natureza do Ibama Todo mundo tá querendo saber como faz E aí, eu quero, e aí? É o seguinte, gente Você vai até no correio Aí você pede a carta verde A carta verde é essa aqui, tá? A carta verde não custa nada O que custa, sim, é o selinho que você vai ter que comprar Pra colocar aqui, né? Aqui tá dizendo, ó Coloque aqui o selo Tá vendo? Os Defensores da Natureza E um outro selo você vai ficar com ele São dois Um você fica e o outro você coloca aqui Essa partezinha aqui também Você vai ficar com ela Que é pra dizer É como se fosse Pra demonstrar realmente que você tá Comprovante que você Você realmente mandou Comprou o selinho e mandou Porque aí, sim, eles vão te mandar em menos de 30 dias A carteirinha Se por acaso não chegar Aqui tem o telefone pra onde você deve ligar e reclamar, tá bom? Mas aqui diz que você vai colocar a sua foto Vai fazer uma frase hiper bonita sobre a natureza A frase mais bonita vai ser escolhida aqui no nosso programa Que pode ganhar vários prêmios Viagens É... Computadores Muitas coisas Então escreva aqui, ó Escreva mesmo Defenda a natureza com unhas e dentes Coloque tudo Preencha abaixo os seus dados Você pode ter qualquer idade Se você é um paixinho que não sabe ainda escrever Peça pra alguém te ajudar Mas participe dessa Além de você ganhar carteirinha E poder ganhar mais prêmios e coisas assim Com essa carteirinha te dar o direito de você reclamar Se você vir alguma coisa errada por aí Alguém maltratando Algum bichinho na rua Fazendo queimadas Você pode ligar pro telefone que tá aqui E reclamar Dê o nome da sua matrícula Diz que você que é o defensor da natureza Está reclamando Colocando a boca no mundo Porque junto a gente ganha essa, ok? Seja mais um Da natureza também Vá nos correios e procure a carta verde Pra poder ganhar a sua carteirinha Então vamos lá, gente Agora vamos curtir mais uma Mais uma atração aqui no nosso Xuxa Rede É com o máximo prazer que eu chamo Eu adoro Adoro Curto assim E faz até bom que ele não vinha Vamos cantar e dançar com o Lulu Santos Fala, fala, fala Xuxa Rede Fala, 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 fala Então vamos cantar e dançar com o Keith Fala, 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 fala Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Há uma informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado não sei, não sei Xuxa, Xuxa, Xuxa Instalei uma antena E lancei um sinal Nada me mata Procuro um lugar As vozes na minha mente Tem mais algo na vida Só hoje o som da minha própria Travaça a repetir SOS Solidão SOS Solidão Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Há uma informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado não sei, não sei Instalei uma antena E lancei um sinal Nada me mata Procuro um lugar Mas a rua Abre os vozes na noite Tem mais alguém na rua Só hoje o som da minha própria Voz da repetir SOS Solidão SOS Solidão Tchau 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 A gente vai dar uma pequena pausa Uma pequenininha, pequenininha Só o tempo pra você descansar Fazer pipi Ligar pra alguém E depois a gente volta Ok? Ok? Espera E aí E aí O importante é o swing Que leva ao meu corpo Um balanço bem louco Eu quero é dançar Pira, 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 pira Pira, pira, pira Pira, pira, pira Pira, pira, pira Pra seu pizinho E depois a gente balançar Pira, 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 pira Loura Pira, 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 pira Pira, 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 pira Todos os munchchachos Fazendo uma fila Para dançar Papai, a loura Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 são? Coloque o nome, o título dela, ok? Quantas? E quais são? O nome, ó, chupimpa, mole mole, fácil fácil. Você que já tem um disco é só escrever pra gente, você que ainda não tem, arrume um jeito de ouvir, de saber, de comprar, de arrumar, de arranjar, porque aí você escreve pra gente, escreva, não adianta só olhar o disco, você vai ter que ouvir, porque atrás não tá dizendo que ela é uma música lenta, você tem que ouvir o disco todo, escreva, aí tá aqui, ó, Tô de Bem Com a Vida, vai pra você essa camisetinha que é do nosso disco, tá bom? Então escreva pra gente, quantas músicas lentas existem no disco e quais são? O título dela, qual é o nome delas, ok? Quantas são e quais são, tá bom? Tô de Bem Com a Vida, você ganha essa camiseta, maneira, escreva pra nossa produção, Xuxa Parque, Avenida Lilão de Paula Machado, não esqueça de botar a promoção Tô de Bem com a Vida, tá? Porque senão pode ir pra outra promoção, promoção Tô de Bem com a Vida. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar pra vocês alguns... Olha aí o Gorda, olha lá, gente, naquela foto, que horrível! Olha lá, Felipe, olha aí o Gordona lá, devia ter o quê? Uns 19 anos? 20 anos? Gente, Xuxa Petrópolis, Cidade Imperial, espera a sua rainha, queremos tirar foto com você, Priscila e Diego, olha a gordinha lá, gente! Olha que bonita essa aqui, Filipão! Xuxa, queremos tirar uma foto e conhecer o seu camarim, te amamos, Rafaela e Vanessa, de Monticião, Minas Gerais. Xuxa, Xuxa, única, absoluta, estrela eterna, um dia nos encontramos na Floresta da Tijuca e você acenou com carinho pra todos nós, sonhamos em reencontrá-la, que Deus te abençoe sempre, te amamos, escola municipal, professora Oscar Dias de Oliveira, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Obrigada! Eu vou ler mais cartazes, mas não agora, tá, gente, ok? Basta pra não se cansar, porque eu tenho mais um recadinho pra vocês, vem cá, Andressa. É pra avisar pra galera de Campo Grande, que vai ter um super show das Paquitas, Andréia Sorvetão e Cátia Paganotti, no Colégio Luso Brasileiro, amanhã, dia 20 de outubro, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Convidar a galera toda, que vai ser uma super festa das crianças, vai ter muita brincadeira e vai ser as três gerações de Paquitas, né, Xuxa? A partir de duas horas, né? A partir de duas horas. Valeu, Andressa. Bocão, deu o recado, Bocão. Então agora vamos curtir mais uma atração? Vamos, gente! Tô sentindo o cheiro de música no ar, cheiro de amor! Xuxa, gente! Xuxa, 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 Xuxa! Vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar. Escolhe o coração, é muita emoção no ar, mas vai. Vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar. Amar, explodir o coração, é muita emoção no ar. Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto, não vou deixar você fugir de mim. Amar, do terra até lá, eu vou te acompanhar. Preciso de você, vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto, não vou deixar você fugir de mim. Amar, do terra até lá, eu vou te acompanhar. Amar, do terra até lá, eu vou te acompanhar. Não há quem resista, a essa sinfonia. Tambores e refis a soar, na magia desse dia de festa. É pra levantar a poeira, solte o corpo, ficar parado é toqueira. Amar, vai, vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar. Estou de coração, é muita emoção no ar, mas vai. Vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar. Estou de coração, é muita emoção no ar. Vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar. Estou de coração, é muita emoção no ar. Muito gostoso, né, gente? Dançava, sacudir, vai abalar. Legal, legal. Parabéns pelo sucesso de vocês. Viu? Parabéns mesmo. E venham mais vezes. Obrigadão, tá? Valeu. Então vamos curtir agora, venha cá. E o Candice agora eu chamei. Vamos ver, né? Vem timidamente e arrasem, arrasem. Vai, facinho. Esse é fácil. É, abre pra direita, pra esquerda. Um, dois, três. 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 Não foi o seguinte, pra não ficar tão difícil, só marca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não é a esquerda. Um, dois. Um, dois, três. 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 Vamos lá, vamos lá. Vai, com a música, com a música. Adora essa música. Igual a você, sei que não tem. Dizendo até a ti, dou até a sem. E até hoje. Errei tudo, mas tudo bem. E ainda sonho que eu queria você ver. Xuxa Rei, Xuxa Rei. Ok, 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 ok. Vamos curtir, então. Vamos curtir, vamos curtir. Vamos curtir mais uma atração do nosso Xuxa Rei. Pra vocês, essa voz maravilhosa. Vânia Abreu. Eu aceito não. Se a gente se perdeu, digo adeus. Se o destino se esqueceu, então não deu. Só não vou deixar morrer. Meu sonho, meu sonho. Outro dia amanheceu. Por favor, por favor. Lança, 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 vendo. Xuxa Rei. Nada é em vão Tem ilusão Se foi pra aprender Então valeu O que importa se acabou Estou aqui O espelho se quebrou Você me viu Só não vou deixar morrer Meu sonho Meu sonho, meu sonho Outro dia amanheceu Por pouco, por pouco Só não vou deixar morrer Meu sonho, meu sonho Outro dia amanheceu Por pouco, por pouco Se outro alguém olhar Se outro alguém olhar pra mim Melhor que entenda O que eu vivi Que um dia eu Tentei sorrir E a estrada E a estrada E a estrada Me fez assim Só não vou deixar morrer Por pouco, por pouco Outro dia amanheceu Um pouco, por pouco Eu sei a esta Ved Military E minha voz A banda A banda Maravilhosa Essa música Linda também A música dela se chama Meu sonho não E é tema do filme Fica Comigo, da Tizuka, né? E agora, eu não sei se vocês repararam, agora você fecha o olho, assim, o tom de voz tá na família, né? O tom tá na família. A voz dela parece com quem, gente? É a irmã da Daniela Mercury mesmo. É o tom, né? É o tom que puxa, né? Vai indo pra família, assim, claro que tem... Né? Graças a Deus, né? Que bom. Mas muito linda a sua música, a sua voz, o seu trabalho. Sucessão pra você, tá? Espero te ver várias vezes aqui. Obrigada. E olha só que gostoso aqui no nosso programa, gente. Sabor em dobro. Olha que gostoso. Caso Guaraná é o sabor em dobro. Não é um só Guaraná, é muito mais. Tem muito mais, quero mais. É gostoso, é delicioso, é uma mistura de sabor do Guaraná com toques de frutas. São quatro combinações super gostosas. Caso Guaraná com acerola, vitamina C. Tem também Caso Guaraná com pêssego. Olha, bom, né, gente? Tá dando água na boca. Caso Guaraná com maracujá. E tem também Caso Guaraná original. Aqui, ó. Energia. Né? É sabor em dobro. É uma delícia. Agora, pra vocês que não sabem, Caso Guaraná é o refrigerante da Pepsi. Preste atenção. Além de tomar um sabor em dobro, você pode participar da promoção Pepsi Go. Você já sabe como é que é essa promoção? Você que já sabe? Tudo bem. Você que ainda não sabe, é o seguinte. Junte suas tampinhas. E você ganha mais de cinco milhões de prêmios. Então, vai juntando todas as tampinhas, todas as tampinhas de Caso Guaraná. E pode ganhar até cem mil reais sozinho. Prestou atenção no detalhe? Confira os pênaltis no intervalo da novela, das oito, aqui na Globo. E tá combinado. Caso Guaraná é o sabor em dobro, que combina com a gente. Acredite se beber. Tá aqui. É essa aí. Olha. Olha que maravilha. É sabor e energia. Sabor em dobro pra você, Caso Guaraná. Então, agora vamos curtir a nossa atração. Que também, aqui no nosso programa, é assim. É música, é sabor em dobro. É tudo pra você curtir demais. Então, é o som agora de Elba. Ramalho! Sucesso! Sucesso! Aperos, levando e os tolos, vai me procurar. Fotografias, recome-se. Atando as violetas e beijar, gastando assim o meu adoro. Agora pega um caminhão, na luna boa, toca-o de outra vez. Pra sempre fui acorrentar, no seu caminhão. Os meus lindos, vai me procurar. Os meus vinte anos de bordo, despover, vem. Traga e explica. Não vou me sonjar Comando apenas um cigarro E vou te beijar Gastando assim o meu anão Quando roubando os confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Mas estou indo embora Mas estou indo embora, meu bem Mas estou indo embora, meu bem Mas Eu adorei esse beijinho Estou louca por ele, viu? Olha, quer dar um beijo Cuidado que ele só beija na boca Ele só beija na boca Que gracinha, obrigada, Susa Obrigada Aqui, 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 aqui Poderosa, sim E tipo a home E tipo a home Vai Legal, hein? Dança, chama, batalha Aperta minha mão Paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Liberta, DJ Liberta, DJ Destinos diferentes Nós viemos te mostrar Exemplar com disciplina Alegria no ar Unir em grande ar Por sentir um novo prazer E fazer do bar E fazer do bar E foi com o meu motivo Pra crer Se você está de bem com a vida Não esqueça da nossa promoção Escreva pra gente Estou de bem com a vida Pro nosso endereço Avenida Lineu de Paula Machado 916 Jardim Botânico 22.470 Tracinho 040 E diga o seguinte Quantas músicas lentas existem nesse disco? E quais são? Coloca o título, o nome delas, ok? Não esqueça de colocar a promoção Estou de bem com a vida Aí você vai ganhar essa camiseta aqui, ok? Então vamos cantar, gente? Vamos? Vamos? Vamos lá? You can dance, paquitas, todo mundo DJ, estorelo Vamos cantar, hein? Vamos embora Arrasa Vamos lá, gente Rometa o volume Tô de bem com a vida 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 Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô sim com o mundo Tô sim com o mundo Tô de bem com a vida 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 Tô feliz pra tu, tô assim com o mundo Pra tá vindo a culpa, tem que ir à luta Volta pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida Tô de bem com o papo, tô de bem com o papo Tô feliz pra tu, tô feliz pra tu Tô assim com o mundo, tô assim com o mundo Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida Tô de bem com o papo, tô de bem com o papo Tô feliz pra tu, tô feliz pra tu Tô assim com o mundo, tô assim com o mundo Se ficar de bote, você se esporte Se ficar a pouco, a vida voa Se faz corpo mole, alguém te engole Ficar de preguiça, vida, tô preguiça Tô de bem com a vida, tô de bem com o papo Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de vento a vida Tô de vento em copa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Pra tá bem da busca, tem que ir à luta Voltar pra guerra, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Se ficar de bode, você se explode Se ficar à toa, a vida voa Se faz corpo move, alguém te envolve Ficar de preguiça, a vida toda ingressa E aí, cara, acabou mesmo? Acabou geral? E aí, acabou Vou embora Foi um prazer em conhecer você Nunca vou esquecer o amasso que você me deu Ok? Muito bem Aqui na boa? Vamos parar com isso, depois eu gamo Vira, 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 vira Titi Malboro, obrigada, viu? Valeu, Xuxa Sábado que vem, estamos de volta aí Pra ajudar todo mundo, fazer todo mundo dançar, é isso? Lindo, linda a sua música que você fez do Xuxa Rits aí De ontem pra hoje, brigadão, viu? Valeu mesmo, tá? Beijo Obrigada, Xuxa Obrigada, Corello Muito obrigada por essa bonita participação aqui Dá um beijo a todos os charmeiros Todos os charmeiros do Brasil Isso Do Brasil Valeu, valeu por tudo Se você tivesse baile chocante aí Diga que eu mandei um super beijo, tá? Ok, muito obrigado, Xuxa Você é maravilhosa Brigadão Gente, valeu Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Pela participação de cada um de vocês E não esqueça que o nosso Xuxa Park O nosso Xuxa Rits Somos no sábado que vem Mas em alto astral Porque a gente tá De bem com a vida Tchau, gente! Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem, eu tenho conta Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tchau, gente! Pra tua vida Xuxa Park